Fala torcida do São Paulo inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro das últimas notícias que trazemos para você. Você viu isso? Belmonte atualiza tratativas com Miranda e entrega possibilidade do zagueiro renovar com o São Paulo. Zagueiro tem contrato com o São Paulo até o final do ano e ainda não decidiu se irá ou não renovar. O São Paulo foi bastante ousado no mercado. Ao todo, o tricolor paulista fez cinco contratações, o goleiro Felipe Alves, o zagueiro Nahuel Ferraresi, o meio-campista Galopo e os atacantes Marcos Guilherme e Nahuel Bustos. Agora, a diretoria do clube paulista irá trabalhar para não perder jogadores importantes no plantel de Rogério Seni, uma vez que a janela de transferências em outros países irá continuar. Além desses atletas que estão visados no mercado internacional, o clube não quer perder os atletas que estão em fim de contrato e que também são peças-chave no esquema de Rogério Seni. Um deles é o zagueiro Miranda, que tem contrato com o tricolor até o final de 2022. De acordo com o diretor de futebol Carlos Belmonte, o medalhão continuará no soberano nas próximas temporadas e deixou claro já que iniciou as tratativas para ficar com o defensor. Antes de continuar o nosso vídeo peço que deixe o seu like para ficar por dentro de tudo o que acontece no tricolor muito. Obrigado. Em entrevista ao canal do André Hernan nesta segunda-feira, 15, o diretor São Paulino cravo que Miranda só irá deixar o Morumbi se ele mesmo tiver interesse. Isso porque o veterano é bem avaliado pela comissão técnica além de ser bastante querido pela instituição, o Miranda só não jogará no São Paulo no ano que vem se ele não quiser jogar, disse o diretor de futebol que continuou a explicar como andam as tratativas com o defensor. É um ídolo nosso, jogador importantíssimo no nosso grupo, grande figura. Hoje é titular do Rogério, tem jogado, e vamos aguardar o final do ano, não por nossa vontade, mas por vontade do Miranda. Tivemos já várias conversas com ele. Ele mesmo quer esperar o final do ano, ainda não tem a convicção se vai jogar mais uma temporada, concluiu. E aí torcedor do tricolor sua opinião é muito importante, o que você achou? Coloque a sua opinião aí nos comentários é muito importante para o clube. Já já trago mais uma notícias do São Paulo para você. E aí torcedor do tricolor sua opinião é muito importante para o clube.